Vovô, vovó, posso falar com vocês? É claro, Littlefoot, o que foi? Bom, eu quero, eu quero saber sobre os bebês. Littlefoot, é cedo demais para você se preocupar com bebês. Bom, é que eu, eu estou curioso, só isso. Está bem, o que você quer saber? Como é que os bebês comem? A mãe ou o pai alimenta eles. E se eles não comerem o que você der? Você nem sempre comia o que a gente dava. Não comia? Isso mesmo, mas quando você ficava com muita fome, você comia. Ah, comia? Aham. Todos os bebês comem quando têm fome. E agora? Quer saber mais alguma coisa? Ah, não, 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 só isso. Valeu, tchau. Crianças, querem crescer tão rápido. É, e quando crescem, querem voltar a ser crianças. Não estou vendo o Littlefoot em lugar nenhum. E se o dente afiado comeu ele? Tadinho do Littlefoot, tadinho do Littlefoot. Littlefoot. Ora, ora. Olha só os papagrama que estragaram o nosso jantar. São os ladrões do ovo. O que a gente faz? Torre! Cadê o meu ovo, seus herbívoros desprezíveis? Chomper! 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 Eu falei pra ele ficar aqui. Por que ele fugiu? Chomper! Chomper, volta pra cá É perigoso Chomper, por favor, eu não quero perder você Assim é melhor Não devia me dar um susto desses Ah, tá, tudo bem Socorro! São os meus amigos Socorro! Chomper, fica aqui, não se mexe Tô falando sério Tô indo, gente, tô indo Então, o que vocês fizeram com o meu ovo? Seu ovo? A gente não fez nada com o seu ovo Ele abriu Ele abriu? Antes de eu comer, o meu ovo abriu? Fica calmo, Ozzy Era apenas um ovo Não era apenas um ovo, idiota Era o nosso jantar Eu estou avisando seus lambedores de folha Saiam do meu caminho Ou eu vou... Deixa os meus amigos em paz Little Foote Estamos salvos Mas só faltava isso Vejam só Um papagrama mandão Deixafiado! 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 Chomper! Ah, Chomper! Você nos salvou! Chomper? Que história é essa? É o nome dele, Boba! Hehehehe Sabe, turma, Chomper é um dente afiado legal Ele não vai machucar a gente! Chomper! 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 Essa é sua tia Sarah Seus tios Spike e Petri E a sua tia Duck Ai, Chomper! Você é bonitinho! Hehehe Ha! 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 Ha!